Seguinte, a gente vai de duas semanas sem jogos do Fluminense, mas antes disso, a gente tem a coletiva de Fernando Diniz. Cara, eu não assisti a coletiva toda ainda, tá? Na verdade, eu assisti, mas eu não tinha assistido lá ao vivo. Quando eu cheguei pra fazer minha pergunta, eu vou pontuar aí certinho a hora que eu cheguei, mas quando eu cheguei pra fazer a minha pergunta, eu... a coletiva a gente tinha começado, né? Acho que a coletiva foi boa, hein? Foi interessante, acho que a palavra seria essa, interessante. Seguinte, olha só, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Um like seu aqui embaixo ajuda bastante, não se esquece de se inscrever aqui também no Raiz Tricolor, beleza? Vamos pra coletiva do Diniz, não vou assistir ela inteira porque teve pergunta repetida, algumas coisas aí complicadas, mas aí a gente corta alguns pedacinhos, beleza? Vamos lá, deixa eu dar o play aqui. Eu não sei quem fez a primeira pergunta, mas que engraçado, que eu só pego assim, um dos gols mais bonitos da história do Maracanã. Pô, dúvida, assim, racionalmente agora, a gente já passou, a gente já, né? A gente não tá mais lá no Maracanã ainda na festa toda. Não foi um dos gols mais bonitos da história do Maracanã, né? Vai ser um gol que a gente vai lembrar muito do Fluminense e Vasco, mas não foi, né? Foi um gol do meio de campo, beleza? É um gol histórico e tal, mas sei lá, o Maracanã deve ter tido, né? Esse ou o de Dodô? Responda aqui embaixo. Esse gol ou o gol de Dodô contra o Nacional de Sarandí? Qual foi o mais bonito? Pra mim foi esse. No primeiro tempo a gente errou muito. Mas, deixa eu tirar aqui do 1.5, né? Que tá aqui cada forma que eu tava vendo a coletiva. Mas eu gostei, essa primeira, eu não tinha ouvido essa primeira resposta do Diniz, tá? E o Vasco teve... No primeiro tempo a gente errou muito, né? E o Vasco teve as chances pra fazer um ou dois gols como a gente fez no segundo tempo. Tava torcendo pro primeiro tempo acabar pra gente poder corrigir no intervalo e corrigiu. E acho que no segundo tempo a gente fez o 2x0 de maneira merecida. A gente teve muito mais controle do jogo. E teve muito mais a nossa cara. Em relação ao... Em relação ao Germancano, mas vamos focar aqui na primeira coisa, tá? Eu não tinha ouvido essa frase do Diniz. Essa frase é muito... Ela é muito forte, assim, né? Se eu soubesse que ele tava nesse nível, minha pergunta que foi a última, né? Eu talvez até tivesse citado essa pergunta. Esse trecho. Tava torcendo pro primeiro tempo acabar pra eu poder mudar o time, mexer o time. É... E aí o segundo tempo ele diz que o Fluminense foi merecedor, né? Do 2x0 que fez. Dentro da minha pergunta lá no final, vocês vão ver que o Diniz foi até mais sincero nesse ponto. Então eu não vou nem comentar agora. Vou deixar pra comentar no final. Vamos pra pergunta 2, que foi a pergunta que deu a... Eu queria que você comentasse sobre o preparo físico do Fluminense, porque deu pra perceber... Na verdade já dá pra perceber que o Fluminense vem sentindo fisicamente nesse começo de temporada, nesses primeiros jogos. E, inclusive, no primeiro tempo o Vasco foi superior. Teve 10 finalizações contra uma apenas do Fluminense. E aí nas mexidas o Vasco acabou cansando, se perdeu no segundo tempo. O Fluminense foi melhor no segundo tempo, inclusive é tecnicamente melhor. Mas eu queria que você comentasse sobre isso, sobre a preparação do Fluminense física desde o começo da virada de temporada do ano passado pra essa. E também sobre a ausência do Ganso. Quanto o Fluminense é dependente do Ganso para criar, pra jogar bem. Obrigado. Então, a tua pergunta ficou um pouco... Ela foi responsável. Você mesmo respondeu a pergunta. Porque você falou que a gente tá sofrendo fisicamente, sendo que o segundo tempo jogou bem melhor que o primeiro. Se tivesse uma relação, teria que... Trocou o quê? Não, mas você falou da parte física. Então, trocou o Lima, corrigiu a parte física. Porque a gente teve muito mais intensidade no segundo tempo. Mas o Vasco cansou, o Fluminense cansou. Assim, a tua pergunta... Você tá respondendo a pergunta. Se o time tivesse cansado, como você falou, a gente... Eu não sei de onde você tira, ou quem concorda com você, que um time joga mal porque tá mal fisicamente. O Fluminense errou inúmeros passes, deu inúmeros contra-ataques pro Vasco, que mostrou que tá muito bem fisicamente, que uma das coisas que você vê com o time tá fisicamente... Não é que tá muito bem fisicamente, tá muito bem pra ser comente de temporada. Não tá igual, terminou. Você vê o tamanho da transição, os jogadores erraram uns 4, 5 passes no início da construção. Jogadores errando passes no início da construção. Sabe quem fez isso, né? David Bra... E o Arthur. E o Fluminense voltava quase todo mundo dentro da área pra defender. Então, fisicamente, foi o que o Fluminense teve de melhor no primeiro tempo, que foi o que segurou a gente talvez não ter tomado o gol. Além de um erro ou outro técnico do Vasco. Então, a gente tá debatendo esse negócio. Vocês tão querendo encaixar o que tá acontecendo? E agora o Diniz vai falar... Ele não tinha falado isso ainda. Acho que ele não tinha falado isso ainda tão claramente. Mas qual foi a lógica? Porque muita gente tentou usar isso como narrativa. Foi um problema pra mim? Foi! Pra mim é um dos problemas... Um dos motivos pra derrota contra a Volta Redonda e Botafogo. É sim... Principalmente... Eu acho que é até mais. É... Botafogo... Vamos lá. O Boa Vista é. Tomar um empate é. É porque o do Botafogo a gente tava bem. Se a gente não tem aquela maluquice do pênalti calegar, a gente ganharia aquele jogo. A do Volta Redonda eu acho que teve questão física ainda também. É... É o tal dos 50 dias de férias. Aí o Diniz vai comentar essa questão dos 50 dias de férias. Acontecendo no jogo, pra falar da preparação física. Então, vou repetir. Quando a gente fala assim que deu 50 dias, não foi 50 dias de folga. Isso aí vocês meio que mentiram pro torcedor. Não é real isso aí. E que parece que a gente ia ficar... Não ia dar nenhum dia e ficou 50. A gente ia dar 30 dias de férias. Se fosse fazer uma coisa convencional, ia voltar durante oito dias. E depois ia dar de novo mais as férias. Que é o que muita gente fez. As férias não. O Natal e o Ano Novo. A gente resolveu não trazer os jogadores esses oito dias. A gente fez uma programação em casa. O primeiro foi uma cartilha sugerida dos 30 dias de férias. E os jogadores fizeram. Dá pra ver como eles chegaram no teste. Que eles foram testados antes de sair. Além de tudo, a gente fez todos os exames fisiológicos e clínicos da parte médica. Antes deles irem. Porque se a gente volta esses oito dias sem fazer isso, era três, quatro dias pra perder. Então nós estamos discutindo assim quatro, cinco dias de treinamento. A gente analisando de tudo que aconteceu. Da pandemia, da Copa do Mundo. A gente achou muito mais coerente. Pra não olhar só a parte física. Porque se fosse só a parte física, era melhor trazer. Mas no geral, pro Fluminense encarar a temporada, foi muito melhor da maneira que a gente fez. E a gente ficar falando. Se vocês quiserem discutir mais a parte física, eu falo assim do jogo. A gente não teve problema físico nos jogos. A gente teve problema físico em destino de temporada. Como o Vasco, como o São Paulo, como o Flamengo, como o Palmeiras, como todo mundo vai ter. Então, se a gente tivesse problema físico, do jeito que você está falando, a gente não tinha suportado. No primeiro tempo, a gente se garantiu na parte física. E no segundo tempo, a gente fez menos trocas e terminou fazendo dois gols. Então, a gente não teve problema com isso. Mas se quiserem ficar falando disso, pode continuar falando. Então, a gente fez uma coisa muito criteriosa. Porque aqui a gente não tem assim. O meu maior prazer é trabalhar com os caras. Por mim, não precisava nem ter dado férias. Trabalhar todo dia, pra mim, é um prazer imenso trabalhar. A gente fez isso porque era uma coisa melhor pro Fluminense. Imagino o Diniz chefe, né? Não, não. Férias não. Férias necessárias. Preparar melhor o time pra poder dar alegria pro torcedor. Porque a gente não tá brincando pra fazer o que é bonitinho, porque o jogador quer. Não tem nada disso, gente. A gente tá discutindo. Então, não são 50 dias de férias. São 8 dias que a gente podia ter trazido os caras. Aí fazer exame clínico. Coisa que a gente tudo antecipou pra eles irem de férias. Fazer teste físico, que a gente fez em menos de dias. Depois refez. E eles voltaram em condições boas. Não voltaram igual eles terminaram, mas voltaram fisicamente em condições boas pra começar a temporada. A gente não tá tendo problema por conta da condição física. Não é isso. Hoje, o que a gente errou mais foi passe. Então, a gente tecnicamente foi muito... Se você fala assim, se você foi muito mal tecnicamente... Diniz, você foi muito mal taticamente e tecnicamente foi mal no primeiro tempo, eu concordo com você. Agora, a gente voltar a querer encaixar uma coisa que não encaixa. Não tem nada a ver com a parte física. Principalmente no dia de hoje. Ele ainda vai responder sobre ganso, mas só pra poder comentar sobre isso. É bom separar as coisas. Eu tenho falado aqui há um tempão, tempão, acho que talvez umas duas semanas, desde quando começou o empate contra o Boa Vista, eu tenho pontuado de quê? Na verdade, desde o início do ano, né? Acho que depois do jogo contra o Nova Iguaçu, que foi a primeira vez que eu vi o Fluminense. Falou, olha, o Fluminense com esse negócio de rodar um time pra cá, um time pra cá vai ter duas dificuldades. Entrosamento, quando você colocar o time pra girar junto, e o time que não joga sempre junto, né? Tinha dois times, né? Na teoria, vocês estavam chamando de titular e reserva. O time reserva ia ter dificuldade de entrosamento, e quando você juntasse os times, ia ter essa dificuldade de entrosamento também. E teria uma outra dificuldade, que era o ritmo físico. Por quê? O Fluminense foi um clube que voltou mais tarde aos treinamentos com bola, aos treinamentos no CT, e, com isso, você demora a adquirir o ritmo. Sempre bati na tecla aqui também, de quê? Isso pode ser certo para o meio da temporada, para o final da temporada. O Fluminense pode chegar voando em setembro, outubro e novembro, quando times vão estar sem perna, por já terem começado uma temporada quase onze meses antes, estarem num desempenho ali, numa sequência. Vou usar como exemplo o Flamengo. O Flamengo voltou tarde também, acho que voltou um pouco depois, mas, ainda assim, o Flamengo está tendo um nível de intensidade, está tendo que ter um nível de intensidade, de viagens, não sei o que, vai pra lá ou pra cá, agora, nesse ano, que a gente não está tendo, a gente está tendo só carioca. A gente está jogando outras competições, como Atlético Mineiro e Fortaleza, que vão jogar, já a primeira fase da Libertadores. Então, assim, a gente está tendo essa facilidade de poder, entre aspas, prejudicar o início físico, ter uma intensidade, ter um nível físico pior, nos primeiros meses, no primeiro mês, como foi em janeiro, como, de fato, o Fluminense teve problemas físicos nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, e, só que, aumentar o desempenho físico e o ganho físico a partir do mês, sei lá, de março, quando a gente vai plenamente fisicamente bem, a gente não precisa estar pleno em janeiro ainda, igual muitos clubes precisavam por conta desses motivos que eu falei, Palmeiras já iam disputar título, disputar vaga na Libertadores agora. É completamente diferente da temporada do ano passado, quando não, a gente precisava no final de janeiro, já está voando fisicamente, porque no meio de fevereiro já tinha jogo na Colômbia. Enfim, os resultados agora voltaram a vir, fica mais tranquilo para você moldar essa preparação. Ele vai dar uma resposta curta sobre o Ganso. Sobre o Ganso, o Ganso, ele é um jogador importante, ele faz falta, mas a gente sabe viver sem ele. Tanto é que a gente ganhou um clássico importante por 2x0. Se fosse uma coisa assim que, quando eu falo assim que ele não faz falta, já falei mil vezes, a gente tem o prazer e a alegria de contar com o Ganso, que é um cara que tem genialidade. Então, poder contar com ele sempre é bom. Eventualmente, se ele não jogar, a gente vai ter que se virar como se virou hoje. Boa noite, o jeito que a gente se virou não deu certo, inicialmente. Deu certo no segundo tempo. Então, a gente vai ter que aprender a se virar melhor. O Diniz vai comentar sobre isso quando responder agora sobre o Arthur. Max Pimenta, da Sintão Esportivo, meu parabéns pela Vitória. Aproveitando o gancho da pergunta do Ganso, hoje você optou pelo começo do Arthur, o garoto da base, no segundo tempo veio o Lima. Queria que você fizesse uma avaliação, por favor, sobre o rendimento do Arthur, se foi dentro do que você esperava, abaixo ou não. E a segunda pergunta em relação ao segundo gol do Ganso, o do Cano, se foi por... Eu vou adiantar, porque o gol do Cano é repetitivo. O gol do Cano é repetitivo. Foi um dos mais difíceis, um dos mais difíceis, ainda para fazer. Em relação ao Arthur, ele conquistou essa condição de sede titular pela maneira como ele entrou nos jogos e a maneira como ele vem treinando. E é normal, um jogador da idade dele, a gente tem que olhar para o lado positivo, um jogador se colocar em condição, com 17 anos, de vestir a camisa do Fluminense titular e substituir o Ganso. E ele se colocou nessa posição. Obviamente que ele sentiu um pouco o jogo, talvez assim, pelo nervosismo da estreia, mas serve muito a estreia, titular, casa cheia, clássico. E eu tenho certeza que o Arthur tem um futuro brilhante pela frente. Sentiu um pouco o jogo. Fiquem aí com esse termo, né? Acho que de fato é isso. E aí depois vocês vão entender melhor agora na pergunta... Na verdade agora a gente vai falar de lateral esquerda, depois ele vai comentar um pouco sobre a escalação. Primeiro sobre o Cano, se ele custou... E tem estado o Jorge. E tem o Alexander de repente voltando agora na... Se você pensa em usar o Alexander nessa função e desse rodízio na posição também. Então, na posição hoje a gente colocou o melhor time possível para vencer o Vasco. Isso não quer dizer que o Jorge não possa jogar no próximo jogo. O Guga estava mais encorpado fisicamente, ele está mais jogado. O Jorge, como eu falei em uma das entrevistas para trás aí, ele tinha jogado a última partida de 90 minutos pelo Palmeiras, mais ou menos no meio do ano passado. Então, a gente sabia que o Vasco ia jogar em transição, que ele tenha jogado assim e o Peck é um dos jogadores mais perigosos desse momento que o Vasco inicia a temporada. Então, eu achei que com o Guga a gente ia ficar mais seguro e acredito que o Guga fez uma partida boa, ele conseguiu neutralizar a maioria dos ataques do Vasco para aquele lado e conseguiu também ajudar o time no ataque. É, ele vai falar sobre o Cano, mas um ponto sobre essa pergunta lateral esquerda. Guga e Jorge, são os dois que ele cita, ele praticamente nem cita o Calegari. Guga mais encorpado fisicamente do que Jorge. Assim, isso é coerente com o que o Diniz vem falando, de que o Jorge não jogava jogo completo há muito tempo. Então, é normal que ele tivesse mais. E o Peck é uma coisa que ele não fala, mas acho que provavelmente estava dentro dessa análise deles. O Peck é um ponta direita que chuta com a esquerda. Então, a jogada dele, como tem o Cano, por exemplo, no Fluminense, que é o ponta esquerda que chuta com a direita. A jogada dele cortando para dentro e tentando chute para o gol, ela é uma jogada muito, que ele vai tentar muito ou cruzando a bola para a área também. Enfim, vindo pelo lado direito e tentando fazer um corte para dentro é muito usual ali para ele. Não é o normal ir para a linha de fundo. E com isso, você tem o Guga, se o lateral esquerdo ele é destro, ele tem justamente o pé direito para dar o combate que é melhor. Então, facilita para ele na marcação. Acho que ele foi meio que nessas duas lógicas. Fisicamente, ele precisava de um jogador que estivesse mais inteiro e ainda foi também para a questão do destro do lado esquerdo. Vamos ver se ele vai continuar repetindo, porque ele diz que ah não, isso não quer dizer que o outro não pode ser titular e tal, mas a gente sabe que o Diniz gosta de repetir time. Minha pergunta agora. A felicidade de fazer um gol de fato antológico vai ficar... Luiz Gabriel Amaral, registro e corno, também pela vitória. Eu vou um pouquinho mais amplo. A última vez que acho que a gente estava aqui foi contra o Boa Vista. Eu não estava aqui contra o Aldax. E depois a gente falou com o Eduardo aqui e lá em Volta Redonda. E eu lembro que depois desses jogos haviam críticas da torcida e até da própria análise também tinha críticas dessa forma. E hoje, assim, dando uma passada rápida pelas redes sociais, enfim, quando a gente consegue dar uma olhadinha com o torcedor também, muitos elogios. Ah, o Dinizismo e tal. Eu queria saber como você lida com isso. Com a torcida você já falou bastante, mas eu queria saber como você lida com isso com a imprensa. Porque você mesmo já falou algumas vezes, quando ganha está tudo bem, quando perde também está tudo ruim. Como você faz para lidar com isso e como você pensa também a questão da análise da imprensa nesse extremismo? Você acha que com você tem um extremismo maior do que com outros treinadores? Gabriel, obrigado pela pergunta. Pode ser que sim, mas eu lido super bem, sabe? Eu tenho um respeito muito grande por vocês da imprensa. Eu tenho mesmo... A minha preocupação quando vem para uma entrevista e eu tenho a oportunidade de falar com vocês é de esclarecer do ponto de vista do treinador as coisas para o torcedor. Porque, no fundo, a gente tem que ter uma preocupação com o torcedor. Na realidade, eu achei que hoje o nosso primeiro tempo foi um dos piores do primeiro tempo desde que eu estou aqui no Fluminense. A gente errou e o Vasco podia ter feito dois anos. Eu também achei... Eu acho que o primeiro tempo... Não, o segundo tempo... Ah, porque ele fala só dos primeiros tempos, né? Segundo tempo contra o Boa Vista e contra o Volta Redonda são tenebrosos também. Mas aí são segundo... É um dos piores pelo tempo desde que eu estou aqui no Fluminense. Desde que eu estou aqui no Fluminense. Então a gente está enquadrando no ano passado também. Não vou lembrar de todos os jogos, mas tendo a concordar por um motivo. O Fluminense não finalizou. O Vasco teve quatro chances de fazer gol. Fluminense nenhuma. A gente errou e o Vasco podia ter feito dois a zero. Mas não foi, mas aí qual o colega perguntou. E aí quis enquadrar isso na parte física. Parece que a gente está assim, tarado, assim. Pô, não é isso. Não tem mínimo cabimento, assim. Hoje, falar da parte física é do primeiro tempo ainda. Eu não sabia o que tinha acontecido na pergunta da parte física. Eu cheguei, ele estava respondendo sobre o Arthur. Era na pergunta sobre o Arthur quando eu cheguei. Então eu não fazia ideia e eu fiquei olhando um cara de tipo... Podia ter falado da parte técnica, da minha escolha, da parte tática, que eu escalei mal, que eu fiz mal, que o time jogou mal e tudo tem a ver no primeiro tempo. Eu estou assim, a gente ganhou, mas eu tenho assim, é uma crítica totalmente justa do primeiro tempo. É uma crítica a mim que eu me faço porque a gente foi mal e a principal culpada do primeiro tempo foi eu. Porque a gente, assim, jogou muito mal. E quando o time joga muito mal assim, o treinador é responsável, não tem muito como transferir nada. E acho que no segundo tempo a gente ajustou, o Lima entrou bem e o time começou a jogar hoje no segundo tempo um pouco mais com a cara do que o time terminou no ano passado. Então, os elogios no segundo tempo, acho que eles são justos, mas a gente não está no mesmo nível do ano passado. Acho que tem um pouco da torcida pelo fato de ser um clássico, um jogo importante, tem os dois gols do Cano, foram dois gols bonitos. Além da entrada do Lima, que ele entrou muito bem, o Cano também fez um segundo tempo melhor, começou a ganhar vantagem nos duelos. Então, eu acho, assim, que o torcedor está no direito dele, assim, hoje de festejar e tem que festejar mesmo. E a gente tem que fazer uma análise crítica para poder levar alegria para o torcedor do gol que a gente levou hoje, mas sem passar um pano nos erros. A gente errou muito, errou também no segundo tempo, mas no primeiro tempo a gente errou muito mais do que a gente deveria. Essa resposta do Diniz, ela foi muito importante. E não é porque a pergunta é minha, obviamente não, eu sempre já falei isso daqui, às vezes a resposta para a minha pergunta não é boa, porque a minha pergunta às vezes é ruim também, enfim, mas às vezes eu mesmo acabo de fazer a pergunta e eu acho que foi uma bosta, não consegui organizar direito, enfim. Mas essa resposta dele foi muito mais importante e até mais importante, até melhor do que a minha pergunta, né? Porque o Diniz assumiu uma série de erros e para muita gente ele não faz isso, né? Você vê, ele falou, a culpa era dele, que ele escalou mal. E aí a gente vai para um outro ponto, o Diniz considera que escalou mal. Ele fala de muitos erros de passe, a gente já viu ele falando que o Arthur foi um problema tanto que ele tira no intervalo. Para mim, o David Braz também foi um problema. Eu espero que na cabeça do Diniz esteja martelando de que Manuel vai continuar fora. Daqui a duas semanas que é o próximo jogo, contra a Portuguesa ele vai ter um tempo ali bom de treino, jogadores que tem folga, vem carnaval e tal, tem ali dois, três dias de folga, o titular é o Vitor Mendes. Tem que ser testada em um jogo mais tranquilo, vai ter Bangu depois até o Fla-Flu, você dá cancha ao Vitor Mendes para ele chegar tranquilo como o zagueiro titular contra o Flamengo. O David Braz não funcionou e não vem funcionando desde 2022. 21 funcionou, 22 não. E além disso aí, o Arthur é uma outra situação, a situação que ele explica ali no meio já. Então assim, acho que tem esses pontos, a coletiva é interessante. Até para essa questão da parte física, esse esclarecimento da parte física também, do tipo, olha, a gente perdeu um pouco no início do ano para a gente voar durante a temporada. E a gente não está perdendo agora se, né, porque assim, quando ele fala quanto volta redonda, por exemplo, não sei se é o Eduardo Barros que fala isso, ele fala, é tipo, ah, os caras sentiram muito mais câimbra do que a gente. Alguns casos, por exemplo, Boa Vista e volta redonda fizeram cera. Boa Vista mesmo ganhando, mesmo perdendo, estava fazendo cera para não tomar goleada, estava baixando empate. Então isso é um problema ali que não dá para você contar muito bem. Mas é fato, o Fluminense tem alguns problemas físicos, mas no caso de Jorge, por exemplo, jogadores que já vieram com esse problema físico. As lesões, são lesões de joelho, lesão de joelho não é uma questão de treinamento e de sequência, como é uma lesão muscular, por exemplo, a lesão que acontece de torção e etc. Enfim, ganhamos duas semaninhas aí agora para concentrar, para pensar, repensar bastante coisa, porque se o Diniz achou que escalou mal, não foi só o Arthur o problema, o David Braz também foi um problema. O Guga pode ter sido só uma questão de ocasião, o Jorge ainda é o preferencialmente titular, não sei, mas fez uma boa partida e cumpriu bem sua função para marcar esse tipo de jogador contra o Vasco. Tem outras posições em campo, substituto do Ganso, vem o Giovani, fica o Lima, como que vai ser? Isso a gente só vê nas cenas dos próximos capítulos. até a próxima, valeu!